Vocês estão me vendo aqui, eu estou aqui em Mussum. Eu quero mostrar para vocês, galera, Mussum. Mussum, uma cidade bonita, nós temos aqui na igreja, na igreja muito bonita de Mussum, ali, aqui, Mussum. A praça, a praça e, olha que bonito, vamos. Comunidade paróquia, paróquial. E que bonito, que bonito isso aqui. Que bonito é a cidade de Mussum. Bom, ali.